Alô meu amigo churrasqueiro, seja muito bem-vindo ao nosso canal Churrasco Descomplicado e hoje nós estamos aqui para mais um assado especial, top, daqueles mais top mesmo uma fraldinha trançada, assiste aí! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo com os seus amigos e deixe um comentário. Muito obrigado por ser inscrito no nosso canal, agradecido de coração. E hoje nós vamos fazer aqui um churrasco maravilhoso. Fraldinha é uma carne muito boa de se assar. Tem várias formas de fazer, pode ser feita na gremia, pode ser feita no espeto, pode ser feita em bifes e hoje nós vamos fazer ela em trança, tá? Nós vamos cortar esse pedaço de fraldinha em tiras e nós vamos trançar ele, tá bom? Passa no empolho das carnes, Bote Alegre, olha a qualidade da carne que vem no empolho das carnes. Conheça lá, fala com o nosso amigo Rafael, compra uma carne bacana lá para você fazer o seu churrasco. Então vamos lá, eu vou cortar essa carne aqui e vamos trançar ela para levar para a churrasqueira. Antes de nós prepararmos a nossa carne para levar para a churrasqueira, eu quero te ensinar para você, para todos os nossos inscritos, uma técnica sensacional de como acender o carvão na churrasqueira. Essa é uma das técnicas, porque a gente ensinamos outras aqui, mas essa você vai adorar, tá? Dá só uma olhada na técnica que eu vou te ensinar aqui hoje. Aqui está o meu carvão, eu tenho um saquinho de 2 quilos, como vocês podem ver, 2 quilos. Esse é próprio do tamanho da minha churrasqueira, tá? Se a sua churrasqueira for maior, compre um saquinho maior. Aí você vem aqui com a faca, corta aqui, corta, rasga, tá vendo? Tá vendo? Faz um buraco. Viu? Fez um buraco aqui, você pega o acendedor, ou o álcool em gel, ou até mesmo o óleo. Eu vou te acender com o óleo aqui hoje, para você ver como que é simples, o óleo vegetal. E joga aqui dentro, ó. Tá vendo? Jogou aqui, vamos levar para a churrasqueira. Olha só, já está lá dentro da churrasqueira, você pode olhar aqui, ó. Coloca o saco inteiro aqui dentro da churrasqueira, tá vendo? Ó, mas deixa aqui, ó, uma entrada de ar, tá vendo aqui, ó. Não pode pôr totalmente para baixo, para não tampar a entrada de ar. E aqui eu já coloquei o óleo, tá bom? E você vem aqui nessas pontas aqui e coloca fogo. Faça uma olhada, já coloquei fogo. Tá vendo? Esse fogo vai alastrar por todo o pacote de carvão, que está todo sequinho. E como eu já coloquei o óleo, ou o acendedor, ou seja, o álcool gel que você quiser colocar, já vai pegar no carvão automaticamente. E você não vai sujar as mãos. Não precisa ficar esse saco, esse pacote de carvão para você jogar depois no lixo, que ele ocupa um espaço grande. E pronto. Está acesa a churrasqueira. Olha só, você vai iniciar o corte aqui, ó. Tá? Não deixa terminar aqui não. Vem só até aqui, ó. Deixa esse pedacinho. E corta ela em tira. Ó. Uma tira. E aqui no finalzinho da trança, tem duas opções. Ou passa um palito, ou usa um barbantinho assim, ó. Pode fazer isso aqui, ó. E agora a trança já está pronta. Nós vamos temperar ela, como sempre. Eu gosto de sempre colocar um fiozinho de azeite. somente para dar aquele gostinho saboroso e saboroso. Mas Paulo, eu posso usar outro tempero? Pode. Pode usar o tempero que você quiser. Pode preparar o seu tempero na sua casa. Não tem problema nenhum. Tá? E agora a carne temperada. Prontinha. Prazer ou aceso. Aonde que é o lugar dela? Na churrasqueira. Vamos lá então? Ó. Aqui é do jeitão. Simples mesmo. Pode pegar assim mesmo com a mão. A trança. Leva e coloca na churrasqueira. Ó o chiado. E pronto. Agora é só aguardar. Já está pronta para virar a nossa fraldinha. E agora vamos fazer igual diz o caipira. Dá um tombo nela, né? Virar ela mais 20 minutos. Está prontinha. Estamos trabalhando aqui 40 centímetros da brasa. Até na gremia. Não precisa ter pressa. Deixa ela assar bonitinha, devagarzinho. Fica mais saborosa. Então vamos virar a nossa carne. A nossa carne já está pronta. Nós vamos tirar e vamos fazer a finalização. Aqui nós temos, como esse pedaço de carne é grosso aqui, vai despontando. Nós temos três pontos aqui. Até aqui, eu tenho a carne bem passada. Daqui até aqui, eu tenho a carne no ponto. E o restante da carne mal passada. Isso que é interessante, porque você tem um pedaço só, você tem três pontos de carne. Os três estão bons, mas tem pessoas que gostam mal passada, outros gostam do ponto e outros gostam bem passada. Então nós temos os três pontos aqui desse pedaço. Vou experimentar aqui um pedaço. Vamos ver se ficou no ponto. O sal ficou uma delícia. Bem temperadinha. Essa parte aqui bem assada. Essa aqui é o bem passada. Aqui, no ponto. Para mim... Para mim está ótimo. E aqui, mal passada. Tem gente que gosta assim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos. Mais uma vez ainda peço, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe com os amigos. E deixe aí um comentário. Um abraço. Fica com Deus. E até a próxima semana. Amém. 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 Fica com Deus.